Suas mãos são vestícias e mistérias Tanto faz a esquerda ou a direita Nenhuma forma de governo honesta Até quando irá nossa apatia? Até quando irá nossa apatia? Até quando irá? E posso, só ceguei os autores Nenhum retorno pra você ou pra mim Como soube, é a dor de vacone Até quando irá nossa comandia? Até quando irá nossa comandia? Até quando irá? Um forte barulho queremos fazer Conflitos que arrasam bombas Para que o dia possamos viver Apatia, covardia, uma grande expansão Apatia, covardia, uma grande expansão Apatia, covardia Apatia, covardia, uma grande expansão Apatia, covardia, uma grande expansão Apatia, covardia Viva o sol da explodão Apatia, covardia, uma grande expansão 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 Amém. No dia 2 de outubro de 1992, policiais militares invadem a casa de detenção de São Paulo, a pretexto de controlar uma rebelião. Dirigem-se ao pavilhão 9 e promovem a morte de no mínimo 111 presos. Esses presos estavam nus e, portanto, desarmados. Os policiais estavam fortemente armados e com cães treinados para matar os que sobrevivessem às balas. Salto final! Sentiu os escuros! Sentiu os escuros, cala a mão e não deixo se ocupado, quem se importaria? Aumento, perente a comandia, que são executados por arrastos uniformes. Mente e pânico sobre o mundo, queima de arquivos por todos os cantos. Todos são homens para não abenicarem o papo e seu nome a ver se de Paraná e todos. Sentiu os escuros, espalhou pelo ar, seus filhos sujeira escorrendo pelo chão. Tanto em dados, divertidos, de perdão, sob escondos, que o dia for ao homem tratado e se fala. Sentiu os escuros da matança, da rua domicela, somos todos iguais. Nos volta, temos dois, morremos para a dirá, se justiça nos perante a sociedade. Tchau! 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 No esporte o futebol é a prioridade Conquistar que ganhou seus carais Da violência em campos e adicionais No horário do apreendemos a odiar O canal da música e do comportamento Criando regras de frutilidade Espalhando o consumismo e a banalidade No horário do apreendemos a odiar Cuidado o cérebro No horário do apreendemos a odiar Nohorário do apreendemos a todos A manu e a banalidade 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 Olhos perdidos do Brasil Procurando e não encontrando nada Desfazendo da espécie a neblina Seu futuro que se acabou na estrada Não me perguntem pelos meus amigos Todos deixaram seus olhos perdidos Cavaleiros de mistério e acusada Batalhas conquistadas, batalhas perdidas Sonhos se acabando em nada Companheiros de uma vida maldita Não me perguntem pelos meus amigos Todos deixaram seus olhos perdidos São olhos perdidos Não me perguntem pelos meus amigos Todos deixaram seus olhos perdidos São olhos perdidos Coluna de soldados A luz de curralar Nossos direitos que vivem Já não vale mais nada Não tenho liberdade Direitos não há Deverias demais Me deixou revoltado Três superfícieis de guerra E soldados da guerra Estamos numa guerra Ou será mais uma greve Não tenho liberdade Direitos não há Deverias demais Me deixou revoltado Justiça social Justiça social Sobada na sarjeta Injustiça social E aí E aí Música 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 Meus pau túmida, pratos guerreiros escondem seus rostos e bastam suas armas Brilha uma noite ainda mais escura, buscando o impossível Ter uma unidade, sua ideia se calhou, em ele ter na latida, sua luz que aconteceu No campo e na trindade, somos todos apatidos, adentos, te abençamos Solidariedade aos índios deste rapaz Avantei, avantei, subcomandante Avantei, avantei, subcomandante Cavasta! Ficou de coração Cavasta! A globalização Cavasta! Registro de canhão Cavasta! De humilhação Nas selvas mexicanas Ou nas cidades brasileiras Nosso inimigo é um só Esse maldito sistema Que considera o índio lá menos que uma galinha E o trabalhador aqui, escravo Por isso, nós lutamos por um mundo Por isso, nós lutamos por um mundo Avantei, avantei, subcomandante Avantei, avantei, subcomandante Avantei, 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 avantei Subicomandante Subicomandante Avantei, avantei, subicomandante Sem arrependimento, da porta do imperio Sem protegimento, da porta do imperio Sem protegimento, perante o ódio Sem armatões, para com amor Sem medir de fogo, vai na revolução Sem medir de fogo, vai na revolução Sem medir de fogo, vai na revolução Estamos batendo na porta de inferno Queremos saber sobre suas comissões A escada para o céu já não nos interessa Pode esperar Sente de desporto para a evolução Sente de desporto para a evolução Sente de desporto para a evolução Não, eu não me arrependo 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 Não Obisai! Obisai! Acredito no homicidismo, a toda hora você corre o piso, você briga, sai a rua deitão e põe os esportes e caís ao chão. Obisai! 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 E quem é? Super-homem? Nem o herói o ajudará também, que por acaso o honro vai chegar e tente morrer, mas não vai começar. Obisai! 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 Você se sente totalmente indiferente A morte apenas, sempre é mais um pesadelo Você será, um indigente, tudo que eu quero E a cidade, mas não ter de dar Você não estará só, ou não, não estará A vez, eu vou descer A toda hora, você corre o risco Você vira, sai a lua desse homem E com o desloco, caído ao chão Homestai, homestai, homestai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal